Porque o planeta quer um pouco de tudo. Olha, se vocês usarem isso em horta, uma vez por mês, só uma regada na horta, no chão da horta, é impressionante o que acontece com as verduras. É inacreditável. Olha, eu vou dizer um termo que é um pouco forte, chega a ser assustador a reação de uma horta em alguns dias após o churume do solo. Olha, deixa eu deixar de tomar sol. Não pode. Então veja, se aqui você quisesse colocar o material fino no grosso, pode, não tem problema nenhum. Repara que um canivete meu, eu abro o cavalo, e é chato aqui, eu abro a favor do chato, ó. Fica em cheio, até isso. Abri dois dedos. A vaca tá lá descansando. Agora eu vou fazer uma ponta de uma flecha na fêmea. Com esse meu canivete, aqui tá a gema, não tá? Não. Na direção da gema, olha o que eu vou fazer, ó. Repara. Repara que a facada que eu dou, ó, chegou no meio dela. Vira as costas, não põe o dedo, põe o dedo, ele não pega. Faça a mesma coisa. Ó. Faz uma cunha, né? É a cunha, por isso que ele chama, enxerto de cunha cheia. Ó, casca aqui, casca aqui. Se ele é mais grosso, o cavalo, o importante é um dos lados, ó. Ó. Casca com casca, não faz mal que aqui tenha um buraco. Quer dizer nada. Se colocar no meio, não pega. Não dá barbante ali, né? Aqui agora, casca com casca de um lado. De um lado. Um lado. Ó. Amarrada boa que eu tô dando, ó. Repara que eu tô com as duas mãos. Eu gosto de ir de baixo pra cima, ó. Apertar bem, né? O bicho, se não apertar bem, fica ar dentro. Repara, ó. Ó. Não escapa. Vê que eu já deixei os barbantes cortados no tamanho. Ó, ó. Ele não solta. Eu não tô dando volta. Tô dando volta e um nó. Repara. Chega perto do pescoço, ó. Ó. No pescoço, o nó final, ó. Mais um em cima, ó. Você acha que isso vai soltar? Não. Não. Ó. Repara. Mais uma vez eu vou fazer. No final, hein. Tem que ficar até aqui em cima. Ó lá. O enxerto em si tá pronto. Lembra quando eu falei pra vocês da... Argila. Da argila? Não é obrigatório. Mas eu gosto de fazer isso aqui, ó. Mas é bom, né? É bom. Não é obrigatório, tá? Ó. Só do lado aqui, ó. 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 Vai deixar ele fresco, ó. Só isso. É obrigatório? Não. Não. Eu não posso cortar o barbante com esses dois. A minha outra faca ficou ali em cima. Alguém tem outra faquinha aí? Tem ali na caixinha pequena, Alisson. Ali, ali. Aqui. Aqui. Eu vou pegar. Aqui. Olha o canivete aí, Alisson. Repare que eu não usei meus dois canivetes, nem a pau. Não. Pra cortar. Ó. O enxerto é isso. Agora nós vamos fazer igual aqui. Já que é uma outra tentativa. Então veja. Eu tanto posso enxertar aqui, como se for, eu quero mais baixo. Ótimo. Olha lá. Aqui. Aqui. Uma coisa. Já faz. Mesmo procedimento. Aqui tá mais chato ou a favor do chato. Bem no meio, ó. O cavalo é no meio, ó. Ó a faquinha, ó. Como ela vai. É um demônio essa faquinha. Aqui. E agora? Um bem grosso, que vai coincidir com ele. Coincidiu, coincidiu. Aqui, ó. Coincidiu melhor. Melhor. Se não coincidir, casca de um lado só. Não vai acontecer nada. Ele é mais grosso, né? Tem mais grosso. A gente. É. Então pode ser batirão mais fina ou mais grosso, ó. Ó como ele é, ó. Sobe uma casquinha, ó. E agora? Vamos lá, ó. Ó lá. Ó lá. Repara que eu não pus a mão. Ó. Ó lá. Ó lá. Ó. Aqui coincidiu as vitolas. Encostou os dois lados. E se fosse mais fino? Encostou de um lado só. Aqui já fizemos dois exemplos pra vocês. Não tem outro jeito. Bacana. E o barbante tá aqui. Eu vou fazer aqui, ó. A primeira amarrada embaixo. O acabamento, né? Alguém vai fazer agora só uma amarração bem legal. Eu vou me afastar um pouquinho. Quem quiser continuar amarrando, faça um amarrado, como eu fiz ali. Alguém põe argila. Depois nós vamos puxar a terra por cima. Que é a primeira brincadeira. Depois que eu não vou fazer. Alguém põe argila. Nós vamos fazer. Nós vamos fazer. Um cada um eu vou enxertando. Um vai amarrar, vai pôr argila e vai fazer a enxada. Eu vou fazer outro enxerto. Vai vir um outro. Vai amarrar, vai pôr argila. Nós vamos brincar com esses 20 pés, já que nós estamos em 20. Cada um vai fazer um. Tá? E essa terra aqui vai cavar? É daí mesmo? É daí mesmo. É pra não cavar. Então, ó. Quem quiser continuar amarrando, pode amarrando de baixo pra cima. Dá uma volta e aperta. Se não apertar, não vai brotar. É. É uma volta, um nó. É que olha o outro a correr. Eu fico assim. Pode que o barbante me estoura. É barbante de 10 fios. Tem barbante com 6, 8 fios. Você quase assim, ele quebra na mão. É barbante número 10 de algodão. Cru, né? Por que 10? Porque ele tem 10 fios. É o melhor barbante que tem. Não estoura na mão à toa. Então, que nome que se dá nesse enxerto? Quando você vê no livro, parece um palavrão. Enxerto de fenda cheia. Ou enxerto de cunha de fenda cheia. Quando o cara lê isso no livro, ele sai correndo. Então, o que é cunha? O que nós abrimos? O que é cheio? Quando você põe a fêmea dentro dele, encheu. Então, no livro, assusta o nome. Quando você faz, o cara fala, pô, mas é só isso? Porque se você lê no livro, parece um palavrão o nome. E isso é enxerto de galho de fenda cheia. É um tipo de enxerto mais simples. Tem outro tipo de enxerto, mas esse é o mais simples. Mais pra frente eu mostro os tipos de enxerto de galho. Não vamos complicar. Esse é o fusquinha. Vai em qualquer lugar, a videira gosta. É quase que me deu barbão aqui. Não faz mal. É que você não espaçou muito. É. Mas não é gerido. É, você caprichou muito. Não faz mal. Não. Mas você sentiu que amarrou bem os debaixo? Não, então, acabou. Está bem amarrado. Agora passa a gira. Depois já gira, né? Esse é onde cortou? É isso, a grande. Corta o excesso pra não ficar estranho. Limpa, porque o lugar que está, pode ver que eles já limparam. Aqui estava cheio de capim, que nem lá embaixo. Já limparam com a enxada na semana em volta do cavalo pra trabalhar limpo. Não está com mato. O mato está aqui. Mas ali já limpou. Quando vai fazer os enxertos, o mato tem que estar limpo. E na fileira do cavalo. Pra você ter espaço pra puxar a enxada e puxar a terra. Você não vai puxar folha, raiz. Mas ali é só na ponta, né? Só ao redor. Não, não no enxerto todo. Só na ponta? Só em cima no pescoço. Não no barbando. Só na ponta, galera. Só em cima, só em cima. Só na casa que ele colocou, ele colocou lá. E só pra ele ficar fresquinho. É bem pouquinho. Pronto. Olha, então, o que... O que nós fizemos agora? O enxerto em si. Não, não foi muito fácil. Vou pra dentro do... Eu vou puxar isso pra trás. Que é pra gente agora com a enxada. Quem é que quer fazer... Deixa eu fazer um pra vocês verem. Não vai molhar. Não vai molhar. Fala. Como a terra é muito dura, a gente molha um pouquinho. Quer molhar? Molha, a gente pula. Só pra gente ver como é. Porque vem do um, vocês já vão entender. Dá uma molhada. Não vai ficar ruim. Fica tudo perotão. Sim, 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 sim. Quer dizer, só pra você... Vou fazer só uma amostra aqui de um tempo. Então, digamos que a terra aqui já tá... Tá... Tá fresquinha. Por isso que sempre um dia antes, normalmente, a pessoa já vem, já puxa um pouco a terra. Já deixa. Não deixa dura assim. Quem vai fazer 400 quilos de enxerto, o pessoalzinho dá a enxada. Já deixou pouco a terra na volta do seu cavalo. Senão, ele perde tempo de fazer a formigueira, entendeu? Mas como é que... É, molha longe, hein, cara. Não molha em cima do enxerto, tá? Molha longe assim. Só pra mim puxar um pouquinho de terra. Molha longe, longe assim. Só pra puxar um pouquinho. Tá bom, só esse pouquinho, tá bom? Só pra eles verem como é. Tá só molhando porque tá seco, né? Então, a própria terra aqui da lateral... Ó. Ele vai cadando, tá? Vocês verem, ó. Ó. Por isso que o enxerto coberto com terra, que é o normal, ó. Ó. Não vai capir nada, não. É ele mesmo. Cuidado pra enxada, não bater no enxerto. Porque não, já era, né? Esse é bonzinho, certo. Se tiver, se tiver, se é melhor ainda. Se tiver, se é melhor ainda. Ó, eu tô fazendo assim, ó. Ó. Só que aqui tá faltando o quê? O mesmo bambu que tirou daqui, nós temos que colocar aqui do lado, pra amarrar ele. Porque quando crescer o enxerto, ele já vem no próprio bambu. Bambu tira, enxerta, e põe o bambu novamente, e cobre com o formigueiro. Porque o bambu vai servir de apoio pra quando crescer, o enxerto. Só falta o bambuzinho aí. Vocês tiraram, Sérgio? Tá por aí? Vem, vem, vem. Vem. Ele quebra o torrão, ó. Mas tô fazendo esse primeiro, só pra vocês verem o que é isso, gente. Ó, não tem, não tem mistério. Ó, repara, que a terra, ó. Mas bastante, e outra coisa, toda semana, a terra cai. É normal. Toda semana, o pessoal tem que vir com enxada, puxar até a... É, porque se o enxerto ficar pra fora, a ponta, um dia que ele pega esse sol, já era. Ele não pode pegar sol um dia de jeito nenhum. Ó, tem que tirar o mato pra não vir, mato separar pra um lado. É cobrir, cobrir mesmo, não é, não é meia boca não, é cobrir mesmo. O que nós fizemos lá, não muda nada, ó. Você vê, se a gente fizer 500 no dia, ou 50, é tudo igual. É. É igual esses três que a gente fez. Não, não tem muito o que mudar, ó. Ó lá. É. Ó, você vê que a gente faz, ó, tem que ficar lisinho, não tem que cortar de pouquinho, sai com escada, picado. Se picar, ele não vai, tem que ser assim, que nem açougueiro. Pode ser de uma vez, né? É isso, por isso que tem que estar com a ferramenta boa. Ó lá. Ó lá. Vou pôr aqui. Repara o que eu tava falando pra vocês, ó. Tá vendo o nó aqui? É. Repara aqui, a cunha que eu fiz, ó. Repara uma coisa, ó. Ó. Olha onde a pontinha de baixo que eu tô enfiando, olha onde ele vai parar, ó. Ó. Tá vendo que ele parou aqui, ó? É. Aqui tem mais vitamina. Por isso que é bom cortar uma certa altura, onde a cunha chega perto do olho de baixo, ó. Aqui, ó. É. O enxerto pega melhor. É. Entenderam o que eu falei? Isso aí é coisa que o enxertador sabe, os antigos, mas muita, muita pessoa não gosta de contar isso, não, viu? Eles falam, não, faz o enxerto mais alto, pra assim, é pra dar errado. Tem cara que fala o contrário, viu? Ó. Eu tô só parando aqui, eu vou continuando enxertando, alguém já vai, vou deixar aqui a coisa, alguém vai amarrando, alguém põe o barro em volta, alguém dá uma molhadinha, e alguém vem com a enxada. E eu vou fazendo o resto, e a turminha, cada um vai se revisando. Ó, eu vou deixar a frente. Prevido. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não é gostar, uma água vem muito forte. É, água, liga de pouco. Aqui, ó, é interessante, que eu vou mostrar. Você vai ver uma tucha aqui de coisa. Essa é a nossa seleção. Ô, Sérgio. Eu tenho um, ele é Sérgio. É Sérgio. Sérgio, pensa, corta a faquinha. Deixa eu cortar o barbante. Eu tenho um aqui, Sérgio. Vem ali, Sérgio. Você tem sobrando? Eu tenho. Quer ver, ó, a tia tava falando antes do almoço, tem que amarrar mais, né? É, mas não amarrar não, tem que amarrar até em cima. Tem mais um pouco, tem mais barbante. Mais um pouquinho, pode amarrar. Dá mais um aí. Ó, tem um rolinho aqui, ó, fica à vontade. Ó, pessoal, antes de vocês acabarem aqui, ó, eu vou mostrar... Esse daí que eu tava perguntando pro rapaz, tem rio, né? Não tá aqui? Essa? Aqui, ó, deixa eles acabarem de fazer. Deixa eu mostrar só essa torceira, que é o que, é bom que aconteceu, porque desses quatro e cento, é incrível, parece que já tava esperando a gente, viu, pra mostrar. É interessante, viu? Eu ia até procurar... Opa! Fizemos quatro, do jeito que eu acho, outro com dois, outro normal, e esse é uma baita de uma torceira. Eu vou achar o cavalo, a sequência dele de um, pra vocês verem como é que a gente... Duas tesouradas, limpa isso aí. Isso é normal acontecer de torceira, porque o cavalo é muito doido. Então, quem olha assim, fala, pô, vou enxertar onde? Tem gente que acha que vai enxertar aqui. Não. Outra acha que vai enxertar aqui. Não. Outra acha que vai enxertar lá. Também não. Eu quero o grosso aqui, que tá vindo aqui de baixo. Esse aqui. Aqui tem dois, ó. Deixa eles acabarem de passar. Isso, tá bom. É isso aí, ó. Então, vocês entenderam que o barro que tá passando em volta, não é obrigatório, tá, argila? É que fica um pouco melhor. Só isso. E se eu não passar argila, é a mesma coisa também, tá? Não é obrigatório. Pensa que isso aí é o fim do mundo. Pão louco. Melhor. Não fica tanta lama. Quer ver, ó. Vem ver um negócio aqui, pessoal. Ó. Que parque com a mão, eu tô querendo achar o caminho dele aqui, ó. O enxadãozinho é melhor. Pega o enxadãozinho, ó. Quer ver? Ó. Você dá uma cavocadinha. Quer ver uma... Não tá aqui não. Deixa... Não tá aí? Você vai colocar isso. Vai, vem dar uma olhada. Sérgio, vem cá ver. Aqui tem uma toiceira interessante de cavalo. Tá bom? Só pra vocês verem como é que a coisa funciona. Quer ver? Ó. Aqui parece uma bagunça. Pra quem olha é uma bagunça, né? Ó. Eu quero esse mais grosso aqui. E aqui tem um outro também grosso aqui. Só que tá uma toiceira doida. Então primeiro eu vou tirar da minha frente o que já tá me atrapalhando. Olha o que eu vou fazer, ó. Com uma tesourada. Olha como eu vou achar esse aqui, ó. Olha em bem o que eu vou fazer, ó. Abaixa dois, três dedos da terra. Agora achamos, ó. Achamos o que a gente quer. Ó. Parece... Ó, limpa. Ó, desfranquia. Que as raiz superficieis é ladrão. Ó. Todas as raiz superficieis é ladrão. A gente tira a porta. Não quero isso. Outra coisa importante, Sérgio. Olha aqui, ó. Mas, Sérgio. Quando você vê um pedaço do cavalo, velho, que tá apodrecendo, a gente corta ele rente pra podridão não entrar pra baixo do cavalo. Pra não fazer tanto... Senão, se você for ele por terra, depois de seis meses, um ano, a podridão vem aqui. Lembra aquela podridão dali que a gente acabou fundo? Mesmo enxertando aqui, essa podridão do cavalo ia pra baixo, dezembro e essa muda ia morrer. Só porque... É. Pode enxertar aqui? Pode, mas tá meio esquisito aqui. Deixa eu deixar ele mais liso. Olha lá. Tira essa cabeça aqui. Ela tá meio estranha. Ó, olha que bonito pra enxertar agora. Olha lá. Mais reto. Mais reto. Então, se você enxertar assim, um pouco mais alto, não altera nada. Mas quanto mais reto tiver o cavalo, você tira as porcaria, o pé já nasce mais bonito. É. Eu puxo. Pronto. Ó, já achamos o que tem que fazer, etc, etc. E agora nós vamos... Repara que com o pano molhado, que fizeram aqui, ó. Põe a mão. Você vê que pode ficar no sol duas, três horas aqui do teu lado, não vai sentir nada. Nada. Ele tá super hidratado. Enrola outra vez. Deixa na cesta ali pra não pegar lama. Então tá aqui, ó. Boa espessura, dois olhos, dois enxertas. E aí? E aí aqui sempre, ó. Mais ou menos dois dedos e meio, três. Tá aqui o esporão. Aqui deixa um dedo livre, ó. Pra não secar. E aqui dois dedos e meio, mais ou menos, que é o suficiente pra fazer enxerto. A fêmea é isso, ó. Tá bom. Não tem dúvida. Então aqui, ó. Eu vou fazer o enxerto de cá. Olha, ele é chato, não é? Então eu vou a favor ao chato, ó. Se fizer ao contrário, o que acontece? Ele fica mais fino. Porque aqui ele tem mais parede. Ah, tem mais... Tem mais parede pra enxertar. Ele tá bem aqui, viu? Onde ele tá aqui? É. Repara que tem mais parede, então a fêmea entra melhor. Aquilo ali de sempre, ó. É que tá bom? Olha lá, vizinho, ó. Não põe o dedo. Segurando firme, olhando o que você tá fazendo. Tira um pouco mais de um lado, que você vê que não tá tão bom. Ó, vem dar uma olhada, ó. É. Ó. Igualzinho, ó. Apareceu um pouquinho o cerne, um pouco aqui. Pronto, a seba dele vai entrar no marronzinho. O broto vem. Se amarrar bem amarrado, etc, etc, tudo acontece bem. Faquinha tá lá descansado, ó. Eu tiro, acerto ele ali, ó. Casca com casca. Ó lá. Tô enxertando com cuidado. Não mexe no olho pra não quebrar. Repara que eu tô segurando aqui, não em cima do olho. Você não vai quebrar. Quebrou o olho aqui, já era. Eu vou fazer mais um aqui, é quando vocês amarrarem, vocês amarram de uma vez. Repara que quando eu troco de canivete, um abro só o macho, e o fininho eu faço só a cunha da fêmea. Repara, ó. Deixa descansado pra ajudar a entrar. E outra vez, ó. A linha daqui, ó. Mesma coisa, ó. Ó a faca deitada, ó. Ó lá, é que nem cortar aquelas carnes no açougueiro lá, que o cara, ó. Não tá em pé, tá deitado, ó. Super deitado, bem afiadinha. Mão firme. Firme não quer dizer bruto. Firme é firme. Sem força, sem brutalidade. Ó. Tô olhando. Ó lá. Vê se tem alguma coisa picada aqui, ó. Tá retinho. Se fizer picadinho, não pega o enxerto. Não pega. Tem que ser reto mesmo. Reto, 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 reto. Agora eu tiro a faquinha. E já introduzi a cunha lá. E tiro com cuidado, que essas faquinhas é uma coisa terrível pra cortar os dedos. Ó lá. Ó como eu vou. Pode dizer que eu não pego no olho. Eu pego no lado, ó. Ó lá. Vou enfiar ele mais lá pra dentro, ó. Ó lá. Ó lá. Ó. Você acha que um troço desse não vai funcionar? Ah, funciona. Porra. Não tem. Não tem como não dar. E aqui a palma da mão ajuda um pouco também a entrar mais, né, Sérgio? Sim. Quando você apoia aqui. Mas sem pegar o olho. Sem pegar o olho. Você pode pegar aqui e aqui, ó. Aqui assim, ó. Assim, ó. Mas não mexer no olho. Quebrou o olho e já era. Então o procedimento é tudo igual. Ó, outra vez. Eu gosto de amarrar de baixo pra cima. Cada um tem um jeito, né? Cada um tem um jeito, mas esse é o meu jeito. Ó lá. Vocês vão vendo que aqui vai fechando, ó. Com a força do barbante. Ó. Vou fazer só mais essa volta, ó. Depois vocês continuam, ó. Vou dar mais um, ó. Depois continuam. E ali é a mesma coisa. Aí o procedimento. Agora eu vou continuar enxertando. O próximo, vocês vão amarrando. Eu não vou amarrar, tá? E vocês vão trocando aí. Cada um faz um pouquinho. Pra gente acabar logo aqui. Que lá em cima eu tenho ainda mais uns 15 bons pra fazer. Ó. Repara que a gente não frouxa a mão, ó. Ó. Aí lá. Agora vocês continuam. Aí faz o processo normal. Um vem aí, molha. Outro puxa a enxada. Põe o bambu. É uma história lá. Quando a gente for lá pra cima. Aí tirar a mão, não tinha dói. Depois. Esse um que é muda, planta no lado. É o triste madeiro. Tem que fazer mesmo. É lei da vista. Aqui também foi plantado. Mas foi dois anos atrás. Hã? Mas um pedacinho. Ele quebrou o barbante. Não deu pra subir. É. É. A pezinha dele aí. Torta aqui. O cavalo. Quem quer continuar aqui, ó. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Continuar aí por lá. Tira a facinha. Vem cá. Ó. Já vou tirar a facinha, ó. De cima pra baixo. Sem força. Nessa mesma linha. Vai abaixando devagarzinho. Devagar. Quebrou. Vai olhando os lados. Quebrou, pô. Mais um pouco. Mais um pouco forte, certo? Isso. Tá bom. Você entendeu como é que é? Entendeu. Alguma dificuldade? A gente corta, ó. A gente corta a favor do chato, que tem mais madeira. Tá amarrando bem. Aperta bem e vai sumindo. Aperta forte. Então, aqui, ó. Onde a gente tem uma terceirinha, assim, como ele tá meio estranho, a gente passa a inchar de volta, só pra enxergar. Ah, só tem um pouquinho. Isso ali, um pouquinho. Isso aqui, como é algodão, tá deixando ainda podendo. Pessoal, vocês estão vendo alguma dificuldade aí? Eu não tô nem olhando o que vocês estão fazendo. Algum problema? Não. Então, pronto, pô. Já foram treinados. É só ir treinando, treinando, que você já pega um jeito. Eu joguei pra ele, é algodão, pode deixar que é podendo. Não, não, recorre. Nunca deixa nada perto. Botando mais um barbante, você amarra na metade, pega mais uma e amarra, tá? Olha a água. Não deixa nada. Olha a água aí, pô. Então, vocês já entenderam mais ou menos. Agora o resto é a mão. O canivete. Então, antes vocês estão aqui, tirar uns galhos de uma velha, e brinca com a mão. Brinca na mesa, senta na cadeira, e faz de conta que você tá enxertando. Treina 30, 40 vezes. Aí você vai no teu quintal e enxerta três pés no chão. Porque você brincou na mesa, uns galhos soltos com a papinha. Já pra entender? Tem que treinar, tem que esquentar a mão. Senão não vai. Olha o que o Gunter tá fazendo. Certíssimo. Por quê? Agora nós vamos achar o que é que tem embaixo aí. Por enquanto eu tô entendendo mais ou menos. Olha o que o Gunter tá fazendo. O Gunter tá fazendo. Amém.